Marielle Vora Marcos tá na casa Agora só mostra o que a gente tinha E com os prazerosos mais ninguém sabia Tudo bem que eu te servia quase todo dia Porque você demorava a vinha, às vezes não vinha Eu compreendo muito bem o seu amante de mim Fez achar que eu faria parte da família um dia Te gerenci, eu sigo minha puna Que meu amor por você era o maior Que eu até então conhecia Ei, nós vamos te ouvir Eu quero ouvir você Oh, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu quero Não, 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 não Não, 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 não Não vou mentir Eu era só uma menina quando a gente começou com essa brincadeirinha Quando eu pedi pra conversar Não gostei daquele som, você seguiu Nem voltou pra me dizer que Não voltaria Eu tô com a novidade, você já não me atendi Às vezes a sua mensagem se repetir Vou completar mais um semestre sem saber o que cê sente de verdade Mas tudo que eu sinto continuará em minha coesia Não vou... Não vou mentir Não vou mentir Não vou, não vou mentir Realidade Tu é mais que qualquer porrada Você se posicionou da forma errada Do jeito que cê caminha não me ajuda em nada A não ser a escrever rap sobre essas paradas Não sei o que eu tava fazendo com você em casa Mas fiz essa depois quando você não tava Parece que eu faço mais bem pra mim do que você Pra sejá-la quem sou aquela se gostar Não vou mentir Não vou Não vou mentir Não vou mentir Não vou mentir Tem necessidade Não vou Não vou mentir 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 Não vou mentir